O governador do estado, o chefe da Casa Civil, deputados estaduais e o presidente da Assembleia Legislativa fizeram uma reunião na terça-feira para anunciar o projeto Tchau Poeira, que prevê asfalto e recapiamento de asfalto urbano para todos os municípios de Rondônia. Projeto inovador Tchau Poeira, como o nome já diz, é asfalto para os municípios. É um projeto grandioso, envolve outros temas também, iluminação, calçamento, pontes, enfim. É um grande projeto, é uma mão amiga do governo do estado para os municípios. Para a execução do projeto serão investidos 300 milhões de reais. A expectativa é de que o governo adquira novos maquinários e contrate temporariamente servidores para atuarem nas obras de asfaltamento urbano, atuando com a chamada execução direta, considerada mais econômica e menos burocrática para a sua realização. Que vai trazer benefício para toda a sociedade, lembrando que é um projeto que atende os 52 municípios e essa união entre o governo do estado e o parlamento aqui, todos os deputados que já se demonstraram estar favoráveis a esse projeto tão importante, é de suma importância, porque vai trazer benefícios, como eu já disse aqui, para a sociedade, para dentro dos municípios e sem esquecer também das obras estruturantes das vias estaduais. Então a gente vai tratar de continuar trabalhando na questão das vias estaduais e atendendo também a população naqueles lugares que elas moram, dentro dos municípios. Mais tarde, após a reunião, o projeto foi para votação e os deputados aprovaram por unanimidade. Agora ele retornará ao Executivo para sanção e execução, ainda no ano de 2021.